Olá, um surto da gripe H1N1, um subtipo do vírus influenza, está lotando hospitais em todo o Brasil. Ela que costuma chegar só no inverno, esse ano veio mais cedo. Até o dia 19 de março já tinham sido registrados 305 casos da doença, com 47 mortes, a mais recente delas no Rio de Janeiro. Para evitar a propagação do vírus, o agravamento dos sintomas e o desenvolvimento de infecções secundárias, algumas medidas bem simples podem ser tomadas. Lave a mão frequentemente e evite, na medida do possível, tocar o rosto com as mãos. Duas vezes por dia, tente fazer gargarejos e limpar as vias aéreas com água morna e sal. Reforce o seu sistema imunitário comendo alimentos que contêm vitamina C, como laranja, limão. E também tome o máximo de bebidas quentes possível, como café, chás. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza começa no próximo dia 30 de abril e vai até o dia 20 de maio nas redes públicas. Já nas redes particulares, a vacinação já está disponível. Então fique ligado, faça a sua parte, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau!